Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. André Ventura sempre foi um bom aluno. Acompanho a Convenção do Chega e vejo, em versão comprimida, a mesma estratégia que Marine Le Pen aplicou ao seu partido quando tomou conta do negócio. Três imperativos. Afastar os lunáticos, remover o lixo das montras e diversificar a clientela. Em França, os lunáticos foram afastados, a começar pelo pai Jean-Marie. O lixo também. O antissemitismo, a saída do euro e da União Europeia, até a pena de morte, tudo para o caixote. E sobre a clientela, a Frente Nacional, hoje reagrupamento nacional, é um catch-all party que pesca entre o proletariado, os trabalhadores rurais, os jovens, os reformados e, milagre dos milagres, os judeus e as minorias do arco-íris. André Ventura quer o mesmo. Lunáticos? Alguns, mas nada que se compara ao bestiário do passado. Produtos tóxicos? Não se ouviu falar de castrações para pedófilos, penas perpétuas, remoções de úteros e outras curiosidades. O que se ouviu foi o desejo de conquistar os reformados, nas pensões, os jovens, na habitação, os professores e os profissionais de saúde, nas carreiras e nos salários, as classes médias, na baixa de impostos, os empresários, também, e as forças de segurança, com fungos para isto e para aquilo. Os partidos e os comentadores, com toda a razão, puxaram pela calculadora e decretaram a insanidade financeira das promessas. Fizeram bem, mas o ponto é outro. Antes da matemática, é preciso roubar a clientela aos outros. E quem pensa que o Chega é apenas um problema para a direita moderada, engana-se. Basta perguntarem ao Partido Socialista Francês, caso o encontrem. Verdade que, ao contrário de Le Pen, o Chega ainda não gosta do pessoal do arco-íris, mas até isso será tratado em devido tempo. Posso arriscar um palpite? Será quando o Partido, à imagem do modelo francês, também mudar de nome. Agora que o TGV já foi lançado, ainda vou a tempo de pedir uma carruagem só para passageiros que sofram de síndrome de sala de estar? Explico. Viajo no famoso Alfa com regularidade. E tenho notado que, nos últimos tempos, esta estranha aflição tem aumentado entre os clientes. Em que consiste? Sem pretender substituir o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, diria que esse síndrome se manifesta quando o cliente pensa que está na sua sala de estar e age em conformidade. Os primeiros sinais encontram-se no tom de voz quando realiza ou recebe telefonemas toda a carruagem, tal o meu conhecimento dos seus planos para esse dia, dos seus amores, dos seus desamores. Sabemos com quem o passageiro vive, com quem faz negócios, com quem dorme, com quem devia dormir, até com quem já não dorme. E o palavrão, sempre presente, é disparado com tal liberalidade que até um membro de uma claque de futebol consideraria excessivo. Depois deste espetáculo, e como o paciente ainda pensa que está na sua sala de estar, há várias opções. Ouvir música é uma delas, ou para sermos mais rigorosos, oferecer música a todos os passageiros, como se a sala de estar estivesse em festa e todos fossem convidados a participar. Para quem gosta de serões mais pacíficos, a música é substituída por alguns vídeos de conteúdo variável, humor, desporto, alguma pornografia soft, a que se juntam os risos do próprio espectador. Se estes risos vierem acompanhados pelos sons que ele emite enquanto mastiga, sorve e eventualmente arrota os petiscos que lhe servem no comboio, tanto melhor. Um dado pode ser útil no tratamento destes casos. Os passageiros de maiores cabedais, a chamada classe conforto, tendem a exibir estes comportamentos com maior regularidade do que os pelintras da classe económica. Eis a prova de que o dinheiro não garante maior proteção contra a doença mental. Pelo contrário, o dinheiro convida a que o símio interno saia da sua jaula e se instale no cérebro para o dominar. Se o TGV tivesse uma carruagem só para estes casos, isso já justificava o colossal investimento. E até parece que a estou a ver. Uma carruagem blindada e revestida à cortiça, onde a Matula grita ao telefone, realto com aquele vídeo de uma galinha a dançar a machata e já agora corta as unhas dos pés tentando acertar com a ceifa nas testas uns dos outros. Cuidados Intensivos Um podcast de João Pereira Coutinho